O bazar é como uma grande loja de departamentos. Tem móveis, colchões, malas, eletrodomésticos e coisas femininas. Aliás, uma sessão à parte. Tem roupa de todo tipo, acessórios, calçados, assim aos milhares. Tem coisa para homem também, claro. Inclusive ternos completos e até chuteiras. O ano inteiro. Funciona de terça a sexta, com preços muito bons, preços baixos. E nesse especial que a gente faz, a gente ainda pesa a mão. Exemplo, nas roupas femininas, que é o item que a gente mais vende, a gente vai colocar 50% de desconto para a moçada. Não falta nada para a criança também. Roupas, sapatos, brinquedos, até cadeirinha para botar no carro tem. Obras de ar, de coisinhas de casa, também tem. E muitos produtos são novinhos. E tudo foi doado para ser vendido em favor da casa que abriga dezenas de idosos. E o dinheiro do Bazar Especial das Mães já tem um destino. Esse dinheiro agora, especificamente desse Bazar do Dia das Mães, ele é para custear uma pintura que a gente acabou de fazer no solar. A gente pintou, até agora, pintou toda a parte externa. E precisamos de pintar a parte interna. A gente pintou, até agora, pintou toda a parte interna.